Vamos seguindo com o nosso programa e olha, após anunciar a venda de uma bolsa na internet, uma mulher foi vítima de estelionatários e perdeu mais de 700 reais. Venda pela internet! Jean Martins, põe na tela do pulseira. Olha Rodrigo, a outra ocorrência de estelionato também registrado na data de ontem, porém mais cedo, por volta das 9 horas, foi de uma mulher de 38 anos que perdeu mais de 700 reais para golpistas. De acordo com a vítima que procurou a polícia, na data da última segunda-feira, dia 18, colocou à venda uma bolsa em um desses sites de vendas pela quantia de 2.500 reais, sendo que cerca de 10 minutos após a postagem, uma pessoa entrou em contato pelo próprio site. Após a troca de mensagens, a pessoa solicitou que eles conversassem pelo chat de conversa do Instagram. Iniciando a conversa pelo aplicativo, a pessoa disse à vítima que estava preste a concluir a compra da bolsa e lhe enviou um print de mensagem que, em tese, teria sido enviada pelo site, nas quais exigiam a cobrança de uma taxa no valor de 715 reais. A vítima, então, após receber tal imagem, entendeu que seria o site que estaria realizando a cobrança e passou um pix para a conta indicada com o e-mail em nome do referido site. Após a vítima realizar o pagamento da suposta taxa, mediante a promessa que seria reembolsada após efetivação do pagamento pela compradora, ela ainda recebeu uma segunda cobrança via e-mail, sendo que, então, desconfiou que se tratava de um golpe e procurou a delegacia de polícia para registrar a ocorrência. Todos os dados, as conversas nessas trocas de mensagem já estão com a polícia.